Na trita do talzinho, tomou sua forrada seca na buceta Na buceta, na buceta é sua forrada seca Arrastei aqui pra 17, só não pode se apaixonar Você sabe a minha intenção, porque eu quero você e você quer me dar Tô novinho, eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Só não pode se apaixonar Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Só não pode se apaixonar O que é que vai mandar pra essas cachorras O que é que é que manda pra essas cachorras O que é que manda pra essas cachorras O que é que manda pra essas cachorras Na trita do talzinho, tomou sua forrada seca na buceta Na buceta, na buceta é sua forrada seca Arrastei aqui pra 17, só não pode se apaixonar Você sabe a minha intenção, porque eu quero você e você quer me dar Tô novinho, eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Só não pode se apaixonar Só não pode se apaixonar Me dá e cala a boca e me dá e cala a boca Me dá e cala a boca, cala a boca Me dá e cala a boca Cala a boca e me dá